Olá, amigos! Hoje vamos continuar a nossa aventura no Pokémon Let's Go Pikachu! Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá! Vamos começar já pegando o Pokémon! Atenção! Um, dois, três e... Vai! Já! Excellent! A gente vai jogar hoje com dois jogadores. Vocês pediram bastante e a gente vai jogar de novo com dois jogadores. Olha lá! Esse a gente não tinha, hein? É! Ó! Ó! Level Up! Três Level Up! Isso é ótimo! E o Odish evoluiu duas vezes! Duas vezes! Forgotten or No Move! Qual poder é esse? Ó! Dá dano! É! Agora vamos ver! Qual que não dá dano? Poison Powder! Eu acho que é bom a gente tirar Poison Powder! Forgotten or No Move! Ué! Mas a gente não vai deixar o carne envenenado? Não! Mas tem um outro! Entendi! É! Evoluiu pro nível 20 e pro nível... Ó! Ó! Tá melhorando, hein? Ah! Agora ele vai aprender um novo! O Charmélio! Finalmente! Ele só tinha um que dava dano! Ah! Não! Tinha dois já! É! Ih! Fraco! Five times! Tá! Então tá bom! Vamos lá! Vamos tirar o Girl! Porque o outro é... Tá! Tá bom! Deixa... Menos que eu já acertar! Com que nível ele vira... Charmander? É... Charizard! Charizard! Eu não sei! É não sei o nome! Ninguém é Charizard! Ninguém sabe quando fica! Ah! É? Aleatório? Eu acho que é! Ó lá! Mostra aí o som dele! Tá! Ó! O som! Rolos movimentos! Ih! Olha! Que legal! Parece uma dancinha! É! Vamos lá! Vamos continuar! Pra onde a gente tá indo? Eu nem sei pra onde a gente tá indo! Nenhum! Ah lá! Que direção que é pra ir? Era pra cá! Era pra cá! Me segue! Tô te seguindo! Se você tem fogo, eu tenho água! Olha aí! Vamos lutar? Vamos! Vamos lutar! Ih! Eu passei por aí! É! Você pode passar! Posso passar! Não! Vamos lutar! A gente precisa de XP! Eu caí! Ih! Eu não vou lutar! Essa joga ali por quê? Ele ainda tá lá! Eu vou jogar o Pikachu! Eu vou jogar o Pikachu, você vai jogar quem? Odds! Vamos lutar! Vai! Achei que escolhi ao mesmo tempo! Double Kick! Esqueci! Você vai usar qual? Vamos ver! Usa o nosso novo, Razor Leaf! Tá! Vamos ver, hein! A gente vai matar de primeira! Double Kick! Agora vai! Vai lá! Odds! Ih, não! Foi o Monkey! Vai lá, Odds! Usa suas folhas! Aê! Toca aqui! Errou o Toca aqui, pô! É! Toca aqui! Tchim! Ah, meu Deus! Vamos lá! Agora eu vou pular aqui, ó! Vai comigo! Pra cá, ao lado! Não sei! Vamos descendo aqui! Vamos descendo! Descer? Pra cá! Pode ir, pode ir, pode ir! Você vai vir comigo! Ó, ó! Deve ter um Pokémon! A gente já pegou esse! Ele pegou uma Pokébola! Eu fiquei preso! Não, não! Balança controle e balança de novo! Agora balança de novo! Tentando! Para e balança! Aê! Vambora! Aê! A gente já pegou! A gente já tem! Ó! Ó! Vamos curar todo mundo! Oh! Equipe Rocket! O cara da Equipe Rocket! Ei! Você é o garanto que está escapando todas as vezes! O que é isso? Ele chamou um monte! Ih, caramba! Que... E por causa disso, a reputação da Equipe Rocket está sendo esmagada! A gente nunca vai conseguir encarar o chefe desta maneira! Isso quer dizer que temos que nos vingar de você! Esperem! Quem? Mas quem falou isso? Caraca! O que é isso? Ela tem um lápis! O que é essa? Olha! Se juntando para lutar contra uma criança! Eu não posso deixar isso acontecer! Quem é você, senhora? Nós vamos nos reunir para derrotar você também! Eu vou cuidar desses três! Você pode cuidar do outro sozinho para mim? Vai lá, bota! Deixa comigo! Boa resposta! Vamos lá! Equipe Rocket! Jogou o Raticate! Ah, coitado! Coitado! Vou jogar o Pikachu, dá para matar com um golpe! Agora você está com o Pikachu! Por que eu estou com o Pikachu? Eu não sei! Vai lá! Por que a manteiga livre está viva? Ah, tá! Entendi! Por que a manteiga livre está viva? Vamos ver que a mulher curou! Vamos usar, então, o Slip Powder! Eu vou deixar ele dormir e não é que você mata ele! Tá! Eu vou usar... Uso... Double Kick! Não! Uso o Zip Zap! Está tudo pronto já! Está vendo? A gente recuperou tudo! Acho que foi ela que curou tudo! Pou! Agora eu vou fazer ele dormir! Não! Ele vai atacar primeiro! Ih, está nervoso! Ai! Ai, doeu! Ai, que dentes! Vai dormir! Lave um pouco aí! Agora você finaliza ele com o Thunderbolt! Thunderbolt? É! Sou eu primeiro! Pode ser o primeiro! Vou usar o Ghost! Ghost! Você usa o Thunderbolt! Thunderbolt! Eu devo ter usado o outro! Não! 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 Eu tenho um negócio para com a mão do lado! Deixa eu ver! Poder se curar! Era só um? É! Que fácil! Ganhou! Será que ela já matou os outros três? Será que a gente vai ter que ajudar ela? Agora você evoluiu! Aê! Ó! Ele quer aprender um movimento! Qual que é? Esse tem cara de dar dano, hein? Opa! Bom! Vamos lá! Bota aí! Vai trocar qual? Esse dá dano! Esse aí! Ô, Ed! Qual que tem mais? Esse daqui! Então a gente troca desse! Tá! Aê! Aê! Toca aqui! Toca aqui! Pá! Qual será aquela mulher que tinha um lápis? Quem será ela? Não sei! E, ó! Ela não matou ainda não, né? Caramba, garoto! Quão forte você! Já? Já? Acabou com ele! Mesmo nós três juntando em você não foi o suficiente! Seus pokémons de gelo foram muito fortes! Quem é você? Eu sou o Lorelei! Da Liga Pokémon Elite 4! O que é isso? Não sei o que é isso! É a... É a Liga de Pokémon! Se a gente conseguir todos os emblemas, a gente pode participar! Devo congelar vocês quatro? Quatro? Elite 4! Eu me rendo! Vou embora! Ha 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 ha! Você é muito talentoso, treinador! Foi muito legal assistir sua batalha! Vejo que você está coletando distintivos de ginávio! Estou ansiosa para ver você desafiando a Liga Pokémon! Até lá então! Ela ajudou a gente, depois vai... Voltei! Vem cá! Vamos curar! Vamos trocar a ordem também para a gente usar outros! Tá! E o nosso? A gente lembra que a gente deixou um Pokémon lá atrás? Deve estar com bastante XP já! Ah, o Magikarp! Deve estar com bastante XP já! Será que ele já avaliou para o HL? Pode ser! A gente tem que voltar lá! Nem lembro qual é a cidade! Nem! Acho que não era a cidade! Acho que era na meio do... Ai, caralho! Não! Vem! A qual que a gente vai? Por aqui ou por aqui? Não sei! Vou por aí para pegar aquela Pokébola aí! Acho que é dano mesmo! Mas tudo bem! Eu também acho! Ia! Você está gostando desse vídeo? Não se esqueça de apertar o botão de like! É muito importante para nós! É isso aí! Vamos lá! Vamos ver o que ela está falando! Vamos treinar com ela! Vamos lá treinar! Vamos treinar! Eu e você, a gente consegue derrotar ela! Vamos ver qual é o XP dela! Não sei! Tem dois Pokémons! A gente está muito ferrado! Não dá nada! Qual é o nível daquele ali? Ó, você está de Pikachu e eu estou de manteiga ali! Ah, mas é fácil! Nível 25! Ah lá! Usa aí! A manteiga livre é 20! Ah, gente! O meu Pikachu é... Confusion! Deve ter vontade de ele ir slip! Não! Acho que ele não fica! Coloca o Zip Zap! Zip Zap! Zip Zap! Zip Zap! Né Thunderbolt! Zip Zap! Ia! Pum! Bem no alvo! Coitadinho! Você acha que a gente está ferrado? Por isso que eu falei Confusion! Eu parei de dois também usando o Pikachu! A gente viu do ataque! A gente viu do ataque! A gente viu do ataque! Pikachu evoluível! Vai virar o Raichu? Esse Pikachu, eu acho que ele não vira o Raichu! Eu acho que não vira! Ó! Novo ataque! Vamos ver qual é! We got a no move! Ih, ó! Ih! Como é que a gente vai fazer? Não! 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 Não vamos não! Não! Não vamos usar isso não! É! Não vamos não! Não! Fala! Keep on Moves! Isso! O Atara também evolui de nível! E agora? É a evolução do Man! Ele é forte! Ah! Achei que ia ser do Man! Ele é meu 26! Eu vou botar ele pra dormir! Bota pra dormir! E o Pikachu vai acertar! Zip zap! Zip zap ou Thunderbolt? Zip zap! Por quê? É mais forte! Olha lá! Eu não sei! Não sei se o outro ia ser mais forte! Não! Ai! Ah! Ele desviou o ataque! Vamos usar o Top Saibin! Ah! Vai morrer! Eu vou usar o quê? Thunderbolt! Então... É! Vai! Ai! Ah! Morreu! Morreu! Ah não! Pikachu! Volte para a sua Pokébola! Não tem Pokébola! Não tem Pokébola! Ele fica no meu nome! Buá! Tchau! 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 Manteiga livre! Manteiga livre! Deu um pancadão! Evoluiu de nível! Agora é só entrar na loja de novo e curar de novo! É! Ó! Ó! Deixa eu abrir o de nível! Ó! Vai virar outro Pokémon! Ó! Bom dinheiro, viu? Muito dinheiro! Valeu a pena a gente ter ido aí! Ó! Vemos um Brick... Brick Break! É um ataque! É! Vamos lá! Vamos voltar ali! Pronto! Legal, né? Fica com a bola que você usou para pegar! Aham! É... Vamos fazer o seguinte! Vamos mudar a ordem para a gente jogar com outros! Tá! Mudei! Meu Batuades! Não! O Ataro! Não, não! Bota o Odis! Queria... O Odis para o Odis ganhar mais nível e subir, né? Você não quer? Pode ser! Agora o senhor vai estar o Odis que eu trago! Não tem problema! É... Vamos... Entrar aqui dentro! Tá! Corta aí de novo! Pica! Iá! Pera aí! Espera por Rubem! Não! Não vou esperar não! Por favor! Não! Ah! A gente vai usar... Ah! Simo e técnico! Usei, ó! Relaxe! E você vai poder ver tudo! Ó! Eu também posso ver! Ah! Que que é isso? Que susto! Também tomei! Vamos pegar ele! Vai! It's huge! A perna... Vai! Calma! Atenção! Um! Cinco! Quatro! Três! Dois! Vai! Vai! Pô! Nice! Ó! Vai pegar! Tem certeza! Ó! 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 Gacha! Ah! Desgraçado! De novo! Cinco! Quatro! Três! Dois! Vai! Gol! Vou pegar um gol! Ai! Quase foi excellent! Um! Dois! Três! E... Vai! Dá um docinho aí pra ele! Tá! Eu tenho que dar também? Não, né? Não! Vai! Vamos assim mesmo! Vamos lá! Vamos ver se vai! Cinco! Quatro! Três! Dois! Vai! Só eu joguei! Não! Eu fui também! Ele fugiu! Ah! Se eu der um doce ele fugiu! Ali tem outro! Vamos pegar aí! Machop! 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 Vamos lá! Vamos lá! Cinco! Quatro! Três! Dois! Joga! Pou! Nice! Se bem que ele tá laranja, né? É, mas vamos pegar! Temos que pegar! Temos que pegar! Pegou! Não! Dá um docinho! Dá um docinho! Será que eu tenho que dar um docinho também? Não tenho que dar um docinho também! Senão eu ia gastar dois docinhos! Ele tá gastando duas bolas! Não gasta! Não gasta! Não sei! Cinco! Quatro! Três! Dois! Vai! Pou! Ah! Não foi excellent! Se juntar, eu acho que é uma bola só, entendeu? Ah, entendi! E aí tem mais chance de pegar! É! Ah, não! Como é que pode isso? Estão roubando a gente! Vamos! Vai botar outra bola, não? Cinco! Quatro! Três! Dois! Vai! Agora vai! Ah, pegou já! Aê! Toca aqui! Achei que ia pegar! Machop! Machop é bom? É! Será que vale a pena a gente trocar por algum aí? Acho que não, né? Não! É o Luiz de Nino! Boa! Mostra aí! Tá! O sol! Agora o ataque! Pou! 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 Vamos lá! Que túnel é esse? Meu Deus! Vem, me segue aqui! Pera aí! Ih, ó! Aqui! A gente já tem esse? Não sei, acho que não! Vamos pegar! Qual o nome desse? É... Cubon! Ih, a mão vai ser difícil... Ó! Espera! Espera ele ficar parado! Vai! Nice! Pegou de primeira! Tom! Espera! Tom! Aê! Taca aqui! Tom! 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 Vamos escutar o sol! Ó! Agora o ataque! Pou! Pou! E o outro ataque! É só nervosinho também, ó! Tem muito ataque nervosinho! A gente já tem? Já, já tem! Já tem! Já tem! Ó! Pega ali! E esses a gente não tem! Não tem não! Vamos pegar! Qual o nome? É o... Golbat! Golbat! Ó! Tem que acertar bem na boca dele, hein? Não tem que não, mas tudo bem! Cinco, quatro, três, dois, vai! Ah! Eu joguei, não foi! Ah! Foi lá longe, ó! Cinco, quatro... Espera ele ficar no meio! Vai! De novo! Vai! Agora vai! Ué! Não tá indo lá ele! Ah! Já sei! Vou fazer a conta! Um, dois, três e já! Poxa! Tô perdendo muita bola! Tenta controlar! Tenta controlar! Não dá! Não muda nada! Um, dois... Espera aí, calma! Será que não tem um docinho pra... Vai! Joguei, foi! A minha não pegou! Minha foi muito alta! Não, não foi, foi, foi! Tá de boa, tá de boa! Acho que foi! Vai! Cinco! Um, quatro, três, dois, um! Aê! Vai pegar! Olha os dentes, hein? Falei, deu certo dentro da boca que pega! Vamos ver! Não! Dá um docinho pra ele aí! Ih, acho que vai fugir! Também! Vai, sim! Cinco! Não é melhor usar outra bola? Quatro! Três, dois, vai! Nice! Pô, parecia que as duas saíram do meu lado? É, eu fiz assim, ó! Ah! Eu joguei meio de lado! Aê! Aê! Toca aqui! Pim! Olha! Quatro passaram de nível! Ores! Water! Olha que a perna de dar um ataque! Vamos ver se é bom! É, porque esse daqui dá dano! Dá dano! Falca não dá! Esse daqui não dá! Aí! Esse não dá! Então vai! Tadã! Grawliff! Nossa! Panteiga é livre! Ó! Quiver Dance! Que ataque é esse que eu não sei? Quiver Dance! Ih, não dá dano! Mas peraí! Aumenta a velocidade do ataque e a velocidade da defesa! Não sei! Não! Melhor não! Não! Vai lá! Ih, ó! Mostra aí! Ó! Ó! Agora os ataques! Só esses! Só esses, né? Então vamos lá! Então é isso, pessoal! Gostaram desse gameplay de Pokémon Let's Go? Vocês querem que a gente jogue mais? Então comentem aí embaixo! Comentem também dicas e qual é o seu Pokémon favorito! E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz! Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo! Muito obrigado a todos que já baixaram! E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima! E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos! Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir! Agora também funciona no tablet e no celular! Faça um teste! Toque um dos vídeos na sua tela e assista! Tchau!